E aí galera, comprometido, vamos começar, vamos começar pela parte da pintura, que da pintura vocês vão perceber que cor ela vai ser, porque vai ter muita coisa da cor que ela vai ficar, aí a gente tá começando aqui, os detalhes, só bagunço muito doido aí, olha os Freud aí, os parceiros aí, todo mundo sabe lá, aí Free Fire, olha a guerra aí, não tá começando aqui, tá porra, aí eu vou acompanhando aí, vou pintando e mostrando pra vocês aí, sem segredo, dessa vez não vai ter segredo não, vocês vejam já que Pô, aí galera, estamos na preparação da festa aí, ó, é, Jean Pinturas, na aula Chaguerra vai ser grande, mas vai sair, vai sair Acompanha o vídeo aí, seus Freud Aí galerinha, pra pintar ficar perfeito, ó, tá logo um pratazinho, qual é o prata, Jean? Sabe não, esqueci, é um pé ousado aí, ó, até isso aí mesmo, olha É pra dar o efeito melhor da tinta, ó Quando tiver chegando a cor, eu vou mostrar, ó, fica ligado aí, que ainda nesse vídeo vai É isso aí, vô Aí galerinha, acertou E aí 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 E aí, galerinha, como foi que ficou as peças? Ximari, ficou um queijo, viu? Um peixe cortando, gira ali, mano Aí, ó Foca na mola aí, pra você ver o rapazinho na mola Dá pra ver? Foca, desgraça Dá, não Xóia aí Ficou só o queijo, galera Se você for aqui do RN E quiser fazer umas pinturas chave assim, ó Ei, já ia esquecendo Mandar um salve aí pro parceiro engenheiro do corte aí Que pediu Se ele acertasse a cor, mandasse o salve pra ele Muita gente acertou, mas ele aí pediu o salve Valeu, parceiro engenheiro do corte aí, viu? Aí, ó Parceiro Jean, pinturas É Quem quiser aí, eu vou deixar o contato dele aí embaixo Na descrição do vídeo O viado do Jato se ajudou também Filipe Paiá se ajudou muito ali, ó Tá vendo? Ele é bom Rapaz, usou uma ajudada demais É isso aí, galera Se vocês gostaram do videozinho, ó Revelei a cor aí pra vocês Provavelmente, depois de vocês verem essa cor Já sabem qual é o cromo, né? Que vem por aí Pois é nóis, galera Acompanha aí que vai ter a montagem da moto Vai ter as partes envelopadas agora E é nóis, galera Acompanha os vídeos Se inscreve no canal se não é inscrito Curta aí Valeu Fiquem com Deus